Os ex-presidentes colombiano Andrés Pastrana e o boliviano Jorge Quiroga não conseguiram entrar na prisão onde está o líder de oposição, Leopoldo Lopes. Um cordão da Guarda Nacional venezuelana impediu o acesso dos dois. A ideia dos ex-chefes de Estado era visitar e verificar o estado de saúde de Lopes, que alguns dias iniciou uma greve de fome. Pastrana e Quiroga não esconderam a decepção. Retiro o que disse em favor do presidente Nicolás Maduro, em que agradecia seu gesto conosco. Ele não merece as palavras de um democrata. Pensávamos que eles iriam respeitar os direitos dos presos António Ledesma, Daniel Ceballos e Leopoldo Lopes. Presidente Maduro, o senhor vai em junho a uma cúpula da União Europeia ao lado de irmãos da América Latina. Você pode ir a este encontro com prisioneiros em greve de fome correndo risco de vida. Você pode viajar com a eleição sem data, com um processo eleitoral sem observadores, com presos políticos, com a mídia reprimida. Mas o senhor vai passar por um embaraço internacional. Os ex-presidentes ainda tentaram visitar o ex-prefeito da oposição, Daniel Ceballos, também em greve de fome, mas só a esposa dele conseguiu permissão. Ao sair, a mulher disse que o marido estava muito magro, com 7 a 8 quilos a menos. Lopes e Ceballos foram presos no primeiro trimestre de 2014, sob a acusação de conspiração.